Fala aí, seus amigos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Mikel Mello e seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Bom, gente, como vocês estão vendo, o vídeo hoje vai ser bem sério, bem rápido, bem objetivo. Não quero enrolar muito nesse assunto, porque é um assunto chato, mas é um assunto que, como eu compartilho toda a minha vida pra vocês, eu tenho que contar, mano. Porque essa é a vida que eu escolhi, né? Daily Vlog, que chama. Mas enfim, galera, basicamente vocês sabem que eu vim dos Estados Unidos pra cá, eu senti uma leve dor de garganta lá nos Estados Unidos e no meio de toda essa pandemia, mano, eu tava bem preocupado se eu tava ou não tava com o coronavírus. Então eu vim pro Brasil já tomando todas as preocupações possíveis, eu, desde que eu cheguei aqui, eu fiquei longe dos meus pais, eu não tive contato com eles, não dei um abraço neles, sabe? Eu vim e fiquei sozinho aqui nessa casa, que não é a casa que eu quero gravar meus vídeos ainda, é a casa que eu moro, mas eu tenho outra casa de campo, que lá onde eu vou gravar meus vídeos com os meus amigos, vocês vão conhecer todos em breve. Tô muito empolgado pra essa nova fase, mas sempre tem uma coisinha pra atrapalhar, né? Sempre tem uma coisinha pra atrapalhar. Então desde que eu cheguei aqui, mano, eu fiquei me cuidando muito, tomei todas as vitaminas possíveis, tomava, sério, tomava remédio, ficava checando meu nível de oxigênio no sangue, mano, com esse brinquedinho aqui, ó. Quer dizer, não é um brinquedo, né? Mas ele mede o oxigênio do sangue, tá ligado? Então aí, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Ó, o de cima tá dizendo que é 99. Entre 95 e 100, se não me engano, diz que o seu sangue tá bom de oxigênio. Ou seja, eu não tava com falta de ar, os batimentos aqui embaixo também estão tranquilos. Então, mano, eu tava tomando todas as precauções possíveis, me cuidando pra caramba, pra confirmar se eu tinha o vírus ou não, né? Porque eu tava exposto, tava em aeroporto e tal, e muita gente lá em Orlando tava pegando esse vírus. Se eu não me engano, a Flórida é o estado com mais casos de coronavírus confirmados. Então eu tava meio que preocupado com isso, e eu resolvi fazer o teste, que foi o último vídeo. Eu tinha feito o teste de sangue nesse vídeo, e muitos comentários falavam assim, Micael, o teste de sangue não é o mais efetivo, não é o mais eficiente. Tem um chamado PCR, que é com cotonete, que eu vou contar essa história pra vocês, que é bem engraçada. Mano, é um cotonete que ele coloca dentro do nariz. O cotonete tem simplesmente uns 80 metros de diâmetro, entendeu? Eu falei, é, eu acho que eu vou fazer esse teste aí. Então eu consegui uma pessoa da saúde pra vir aqui em casa, fazer esse teste comigo, só pra eu ter a certeza, mano, que tipo, eu tava fazendo todos os testes possíveis, e o teste mais eficiente. Então eu fiz esse PCR, e mano, o cara chegou aqui, ele tinha um bastonete, ó, vinha no extremo do vídeo até o outro aqui, ó. Meu amigo, era grande, né? O que era grande não era... Não tá escrito nas melhores bancas de farmácia do Brasil. Era enorme. E o cara foi, colocou toda a roupa dele, já chegou me dando álcool em gel assim e tal, não sei o quê. Colocou nele também, colocou uma roupa, colocou uma máscara, um capacete, um avião, enfim. Aí ele começou a fazer o teste, né? Aí ele foi, enfim, ele falou, aí doeu um pouquinho. Aí ele foi colocando assim no meu nariz, Aí eu, moço, tá acabando? Aí ele, ainda não. E ele ia colocando, e ele ia colocando. E eu fazia, moço, tá acabando? Aí ele, não. E já tava lá, lá dentro. Aí, meu amigo, teve um momento que eu olhei pro meu pé, tava saindo o cotonete do meu pé já. Lá dentro, entrou aqui e saiu pelo pé. Eu falei, moço, está acabando? Ele olhou assim pra mim e falou, meu filho, não está. E ele ia colocar naquele bastonete. E aquele bastonete, meus olhos começavam lá que meia já. Eu comecei a chorar, irmão, o choro que eu dei foi sincero, eu fui honesto. Até que meu amigo, eu olho pra ele e falo, moço, está acabando. Ele falou que não. Aí, depois de muito choro, eu recebo uma ligação no FaceTime. Era Dedé, lá de Orlando, me ligando. Aí eu atendo e falo, Ziz, tem um negócio aqui embaixo, eu não sei o que é. Ele filma o chão. Tá saindo o cotonete. Chegou nos Estados Unidos. Eu olhei pro moço e falei, moço, isso aqui não é normal. Já está acabando. Ele falou, meu filho, não. Ele enfiava aquele cotonete. E com a TV? Tá lá, lançamento. Space X, um foguete. Chegando na Lua. O astronauta gravando na Lua. Meu amigo, quando eu olho assim pro lado, olho na TV, tá lá o cotonete. A pontinha do cotonete. Eu falo, moço, isso é normal? Aí ele falou, hein? Acabou. Sério, era muito grande esse cotonete. E, sério, chorava muito. Parecia que entrava no cérebro, tá ligado? Mas, enfim. Coletaram esse teste, falaram que de 3 a 5 dias ia sair, mas saiu muito rápido. E o resultado tá aqui, galera. Tá bem aqui. Essa parte aqui, detectável, significa que sim, eu estou com o coronavírus. Então, mano, quando você espera alguma coisa, você já meio que dissolve melhor, tá ligado? Só que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa e tal. Então, eu não tive sintoma nenhum, mano. O único sintoma que eu tive de verdade foi perda do olfato, do paladar. Não senti o gosto das coisas, como vocês sabem. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu não tava sentindo gosto de nada. E tive uma leve dorzinha de cabeça, tá ligado? Então, graças a Deus, mano. Até nisso, Deus foi bom comigo, de, tipo, deixar com poucos sintomas, sabe? Coisa leve mesmo. Mas, o grande problema dessa doença, pelo que eu tô vendo, é o mental, mano. Tipo, pelas notícias que a gente vê, tudo que a gente vê na mídia, é só coisa ruim, só traz dados ruins, sabe? Mostra só o tanto de mortes, o tanto de... Só mostra coisa ruim, velho. E, às vezes, a gente esquece do tanto de gente recuperada. O Brasil é o país com o maior número de recuperados dessa doença, do mundo, mano. Então, a gente tem que começar a olhar as coisas boas. E eu posso dizer pra vocês, mano, o maior sintoma dessa doença, pra mim, foi mental mesmo. O desafio foi mental. Eu tava há seis meses morando com sete amigos e, do nada, eu tenho que vir pra cá ficar sozinho, mano. Sozinho, sem ninguém, sabe? Então, é complicado, mas Deus sabe de tudo, mano. Deus sabe de todas as coisas e eu tô bem, galera. Sério, eu não tô fazendo esse vídeo pra preocupar vocês. Eu tô fazendo esse vídeo pra falar pra vocês que eu estou bem, eu estou feliz, eu passo com momentos difíceis, assim, sozinho, Deus tá comigo sempre, Deus tá na frente de tudo e eu tô muito em paz com isso tudo, sério. E espero que esse seja um dos últimos vídeos sérios do canal, mano, porque, véi, meu ano tá... Meu ano teve hospital, né? Aquele dia terrível. Tem até um vídeo aqui no canal chamado Eu Nasci De Novo. Então, foi bem, bem difícil ser atendido, assim, mas quando eu fui atendido foi muito rápido, muito, muito bem recebido aqui no hospital. Logo depois, veio a conta do hospital e isso tudo foi somando, somando, somando e veio a lapada, irmão. A pressão putz grila, como é que eu vou pagar? 6 mil dólares de hospital. Osso, mano, osso. Teve a minha saída dos Estados Unidos que foi uma despedida triste pra caramba. Eu tava procurando alguma coisa pra estar... Foram momentos complicados, assim, mas também foram momentos de muita alegria, mano. Eu tô muito feliz do que vem acontecendo. Sério, eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo aí que tá inscrito no canal. Se você não é inscrito também, se inscreve aqui, acompanha meus vídeos, dá uma voltinha aí no canal, vocês vão gostar muito, velho. Sério, e agora que eu tô no Brasil, vai ter muito conteúdo top. Eu tô tendo que visitar várias cidades e estados aqui do Brasil pra conhecer vários youtubers. Então já deixa aí nos comentários qual cidade você quer que eu visite depois dessa pandemia, tá? E, mano, fiquem tranquilos, eu estou com o vírus sim, mas eu estou me cuidando. Já tô em fase final de isolamento, inclusive. Eu já tô sozinho nessa casa já faz 11 dias, sabe? Então, mano, como meu sintoma começou nos Estados Unidos, já tô em fase final de isolamento. Daqui a uns 3 dias eu já posso pensar em sair de casa, mas ainda com máscara, tá ligado? Tô esperando um teste de sangue também fazer. Dependendo do resultado, eu pretendo fazer outro teste de sangue pra dizer se eu já tô com os anticorpos, tô direitinho, se eu já posso sair na rua. Enfim, tô pensando muito nos outros também, né? Não quero contaminar ninguém, então eu tô dentro de casa. Não saio de casa por nada, mas eu quero tranquilizar vocês, dizer que tá tudo em paz, eu tô muito feliz, eu tô muito alegre. Deus tá cuidando de tudo, mano. Deus sabe de todas as coisas e se não fosse por Ele, eu acho que eu estaria louco agora. Mas é isso. Obrigado pelas mensagens de vocês, mano. Muito obrigado mesmo. Eu amo vocês pra caramba, velho. Eu tenho certeza que essa família vai crescer muito ainda. Estamos chegando em 500 mil inscritos, então se inscreve aqui agora se você não for inscrito. É isso. O vídeo vai ficando por aqui. Foi um videozinho rápido, objetivo, só queria tranquilizar vocês, dizer que eu tô bem. Tô forte. Aqui é Ziz e aqui é o Mito. Vamos post! Agora eu fiquei magro. Enfim, vamos embora. Vamos ficar feliz, ficar alegre, porque o coronavírus nunca me assustou. Coronavírus nunca me assustou. Amo vocês. Tamo junto, galera. Valeu, falou. E é nois! Fui.